Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 5 de setembro. Já passa de 20 o número de mortos pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em mais uma tragédia provocada por eventos climáticos. Região do Vale do Taquari é a mais atingida no estado e sofre com alagamentos após cheia do rio. O Superior Tribunal de Justiça confirma a anulação do júri que condenou os responsáveis pelo incêndio na Boate Kiss. Na segunda reportagem sobre a evolução da caligrafia e o uso da letra cursiva, saiba o que os alunos preferem dentro da sala de aula. Os efeitos dos fortes temporais que atingiram o estado nos últimos dias exigiram a atuação rápida de equipes de resgate. 66 municípios registraram estragos por conta do grande volume de chuvas. A região mais atingida foi o Vale do Taquari, onde moradores estão ilhados. Hoje, somente no município de Mussum, 15 corpos foram localizados pela Defesa Civil. Com isso, subiu para 21 o número de mortes confirmadas devido às cheias e aos alagamentos. O governo do estado já considera que esta é uma das maiores tragédias provocadas por um evento climático no Rio Grande do Sul. Só nas últimas 24 horas foram mais de 150 milímetros de chuvas, principalmente nas bacias no norte do estado, na região dos vales e na serra. Em algumas localidades, o acumulado chega a 300 milímetros, se for contabilizado o agregado das chuvas das últimas 72 horas. O governador Eduardo Leite realizou um sobrevoo no Vale do Taquari, uma das áreas mais atingidas pelas enchentes. Mussum, com cerca de 5 mil habitantes, está completamente alagada. No município, o nível do rio Taquari subiu para quase 22 metros acima da cota de inundação, que é de 18 metros. A situação é muito grave, é a maior enchente da história, sem precedentes, com muita força, com muita velocidade da água e com muitos riscos. A gente alerta a população para tomar muito cuidado. A gente tem muito material solto no meio da água, no meio dos que foram levados para as estradas, para as ruas. Cerca de 200 policiais militares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão trabalhando nos resgates hoje. O foco principal é o salvamento das pessoas em situação de risco. O apoio aéreo agora da Força Aérea, da Marinha, somando com seus helicópteros para fazer resgates, a gente está focado em fazer isso o quanto antes para poder, antes do anoitecer, resgatar mais pessoas. E, como eu disse, depois que a água baixar, a gente vai ver a questão dos estragos, das perdas materiais, a gente vai dar apoio às famílias que foram atingidas. Agora é a hora de cuidar das pessoas. Que situação difícil, né? E as fortes chuvas também ultrapassaram a cota de inundação do Rio Caí, o que está deixando em alerta os moradores e as autoridades da região. Com a trégua de hoje, no mau tempo, o Rio Caí estabilizou, mas segue o monitoramento. E a gente atualiza agora essa situação com o coordenador da Defesa Civil de São Sebastião do Caí, o Enio da Silva, que se conecta conosco agora, né? Coordenador, a gente sabe, né? Porque é uma situação difícil, porque mesmo neste ano, a gente já conversou sobre uma situação como essa de chuva, como é que está a situação agora, né? De ter novamente esse mau tempo causando tantas, gerando tanto transtorno. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa tarde, boa tarde a todos. É, realmente, como você citou, né? É o terceiro evento aí em menos de 90 dias que a gente enfrenta aqui no nosso município, né? O Sebastião do Caí, ela é recorrente com enchentes, a gente sabe tudo. E, em cima disso, a gente se prepara e faz um trabalho preventivo de remoção das famílias, né? E que, para causar o menor prejuízo possível. Nós começamos já na tarde de ontem, nós vinhamos recebendo o alerta da defesa civil do nosso estado. E, então, começamos a remoção das pessoas na tarde de ontem, entramos à noite, à madrugada, aí, com as equipes da prefeitura, a Secretaria de Obras, a Assistência Social, a Secretaria da Saúde, voluntários da Defesa Civil. E, com isso, logramos êxito, em que as pessoas tivessem o menor prejuízo possível, né? Hoje, nós estamos aí com um... O Rio realmente estabilizou, está já em um leve declínio do seu nível, né? Apresentou agora, a partir das 17 horas, aí, já uma medição de declínio do seu nível. E isso, então, nos possibilita atender, aí, em torno de 58 famílias em um ginásio, né? Nós temos dois abrigos aqui no município, totalizando, aí, 137 adultos e 44 crianças. E, no segundo alojamento, são quatro famílias com nove adultos e duas crianças. Agora, é o nosso trabalho, a nossa expectativa, né? Vamos continuar monitorando, né? Esse nível, ele vai descer lentamente, devido aí ao Taquari, que é onde o nosso rio deságua, já está com um grande volume de água. Pois é, isso preocupa porque a gente... Desculpa, perdão eu interrompê-lo, mas só para trazer aqui essa informação também, né? Que a gente vai aprofundar logo mais. Mas tem previsão de chuva, né? Para a noite de amanhã e a quinta-feira. Como é que fica essa previsão também, né? Sabendo que a gente... O senhor trouxe essa boa notícia, que ele está estabilizando, mas que a gente tem a cheia do Taquari e também essa previsão de chuva. Exato. Isso é uma preocupação, na verdade, né? Nós já estamos aí até... Temos uma agenda, uma reunião amanhã no gabinete do prefeito para justamente tratarmos de assuntos relacionados, porque nós estamos com um número grande de pessoas nos abrigos do município e temos aí a perspectiva de novas chuvas, volumes altos, né? Nós tivemos aqui no nosso município também mais de 160 milímetros registrados de domingo para até ontem, né? Até a noite passada aí. Então, isso nos preocupa em muito. Essa questão agora, nos próximos dias aí, até o final de semana, tem uma previsão também de elevado número... Uma precipitação elevada aí de chuvas nos próximos dias. Então, por exemplo, essas pessoas, né? Essa parte da população que o senhor citava, mais de 100 pessoas, né? Que estão fora de casa, elas possivelmente não consigam retornar porque há essa previsão. Como é que fica esse encaminhamento para a gente entender, coordenador? Realmente trabalhar em cima de dados, de informações da nossa defesa civil, né? Aqui nós temos a nossa regional, com a CREPTEC 9 e coordenado pelo tenente-coronel Sandro, que nos passa os dados, a informação da sala de situações de emergência da defesa civil do Estado. E a gente trabalhando em cima desses dados, então a gente provavelmente vamos manter as pessoas aí no abrigo ou, né? Se não se confirmar as previsões, né? De que gradativamente possam retornar para as suas casas. Lembrando que é um trabalho enorme também após a enchente, o rio recuar, a gente tem toda a questão de limpeza das vias, das residências, para que sim as pessoas tenham condições de voltar para dentro das suas casas. Outro ponto que eu queria chamar a atenção também é a comunicação, né? Coordenador, a gente sabe que nesse momento muita gente fica com dificuldade de se comunicar, inclusive no caso de Mussum, né? Que a gente noticiava, tem muita gente nas redes sociais dizendo que está com dificuldade, né? De contatar amigos, familiares. Como é que fica essa questão da comunicação, né? O senhor que nos traz notícias aí do município, porque a gente sabe que às vezes tanto o telefone quanto o internet, né? As pessoas estão sem rede. Estão vivendo essa situação aí também em São Sebastião do Caí? Exato. Principalmente, né? Durante o evento, durante as chuvas fortes, durante o rio saindo da sua calha, e a gente tem muita locomoção, então, atendendo de um lado a outro e isso dificulta realmente. Aqui no nosso município, nós fizemos até a utilização de carro de som para alertar a população de que a enchente está para acontecer, né? Que elas se preparem e que o município vai auxiliar na remoção de quem necessitar. Então, isso facilita bastante. Nós temos uma rádio aqui também local que está sempre nos apoiando aí, divulgando as notícias. O sistema de mídia da prefeitura, Facebook, Instagram, o que for, é usado nesse sentido para informar a população da melhor maneira possível, né? A nossa população é resiliente, né? Convive com a enchente há anos, então, a gente já tem essa expertise, vamos dizer assim. Sim, uma experiência, né? Exato. E, coordenador, para a gente, antes da gente encerrar, acho que é importante a gente frisar o que a população está precisando nesse momento, né? Vale dizer também que a Defesa Civil intensificou, né? A campanha que é normal nesse período, né? A campanha do agasalho, mas que agora também vai ter esse olhar com relação a essa situação das chuvas, né? Então, os pontos de coleta estão recolhendo, inclusive, para esse período, né? O que as pessoas podem doar, aproveitando esse momento que às vezes gera muitas doações, né? Muita solidariedade. Perfeito. A gente sabe que o nosso Estado está, como você mesmo noticiou, aí, com inúmeros municípios aí passando por situação semelhante ou até pior do que a nossa. Nós aqui temos ainda algum resquício daquele primeiro ciclone lá do mês de junho que afetou bastante, onde as pessoas tiveram bastante percas de imóveis, de roupas, enfim, né? Mas hoje, o nosso, como a gente agir preventivamente nas enchentes suscetivas após aquela, a gente, então, conseguiu, hoje, a nossa necessidade maior, alimentação, higiene e limpeza, para atender as demandas, as necessidades, né? E aquela questão daqueles pontos onde algumas ainda não conseguiram adquirir novamente aqueles móveis pedidos lá no ciclone do mês de junho. Sim, então, é importante, né? Ficar de olho também para não cair em nenhum golpe, buscar, né? Defesa Civil, buscar também o município, as autoridades para fazer essa doação, quem puder, né? Ajuda muito e eu quero agradecer demais a sua participação, a sua entrevista, a sua disponibilidade de sempre, né? O coordenador da Defesa Civil de São Sebastião do Caí, o Enio da Silva. Muita força aí para o trabalho do senhor e da sua equipe e de toda a comunidade aí, a nossa solidariedade para essa situação tão difícil. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E a instabilidade retorna ao estado amanhã, mas as chuvas devem começar apenas no final do dia. Nós vamos conferir agora como fica o tempo no mapa da previsão. O tempo permanece firme e seco na maior parte do território gaúcho. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens em quase todas as áreas. Mas uma nova área de baixa pressão deve se formar no final da tarde a partir da divisa com Uruguai e Argentina. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva e temporais isolados na região da campanha e na fronteira oeste. Já o frio diminui e as temperaturas seguem mais amenas no estado. Em Porto Alegre, céu parcialmente nublado com variação de 9 a 20 graus. Mínima de 6, máxima também de 20 graus em Santa Maria. E em Dom Pedrito, os termômetros vão dos 5 para os 18 graus. E o Superior Tribunal de Justiça confirmou por 4 votos a 1 a anulação do júri que condenou os responsáveis pelo incêndio na Boate Kiss. O julgamento do recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul estava suspenso desde o dia 13 de junho, após o pedido de vista de dois ministros. Nesta terça-feira, a apreciação do caso foi retomada pela sexta turma do STJ, que em sua maioria concordou com a tese da anulação por conta do sorteio de jurados fora do prazo e de uma suposta reunião entre o juiz do caso com os próprios jurados. O incêndio na Boate Kiss de Santa Maria aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, deixando 242 pessoas mortas e mais de 600 feridos. O julgamento do caso começou em 1º de dezembro de 2021 e foi concluído em 10 dias, sendo considerado o mais longo da história do judiciário gaúcho. Mas, em agosto de 2022, a decisão foi anulada pelo Tribunal de Justiça, atendendo o recurso da defesa, que alegou irregularidades no processo. Desde lá, os quatro réus, Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, permanecem em liberdade. Agora, um novo julgamento deve ser marcado. Mudando de assunto, um curso de nível superior voltado à educação no campo vai ser oferecido em mais dois municípios gaúchos. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está implantando a Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, no modo presencial em Capivari do Sul e Nova Santa Rita em parceria com as prefeituras. A formação tem duração de quatro anos e as inscrições para o processo seletivo começam dia 11. O Programa Especial de Graduação da Licenciatura e Educação do Campo é oferecido pelas Faculdades de Educação e de Agronomia e existe há quase dez anos em Porto Alegre. O curso é voltado ao público com maior dificuldade de acessar e permanecer na universidade, como indígenas, quilombolas, agricultores familiares e ribeirinhos. Por conta disso é que o nosso Programa Especial de Graduação provocou uma grande inovação dentro da universidade que é criar os núcleos comunitários. Então, nós iremos atender essas populações nas suas comunidades, no caso, em dois municípios, o de Nova Santa Rita e o de Capivari do Sul. Nós trabalhamos com o regime de alternância onde 30% da carga horária do curso são desenvolvidos dentro das comunidades com projetos orientados e coordenados por nós. Isso faz com que o estudante permaneça um tempo na comunidade trabalhando dentro desses projetos conosco. Então, ele vai ter um tempo e uma disponibilidade para isso que lhe é exigida dentro do percurso do curso como um todo. As prefeituras disponibilizam o local, alimentação e transporte interno. São 30 vagas em cada município. Uma equipe de 15 professores e 10 colaboradores vai ministrar as aulas presenciais nas quintas e sextas à noite e sábados durante o dia. A seleção ocorre em outubro. Teremos três provas, uma de Ciências da Natureza, que é a especificidade do curso, outra de Português e outra de Redação. Nós também teremos um ingresso diferenciado para esses estudantes através do sistema de cotas da universidade, e também por uma pontuação diferenciada para aqueles estudantes que comprovarem vínculo com essas comunidades de campo. E aí tem uma série de documentos que são exigidos, isso está tudo no edital que já está publicado. Isso faz com que a gente consiga, então tem uma expectativa que teremos um bom público para participar do curso. Edu está no quinto semestre do curso. Para ele, o respeito e o entendimento dos territórios na formação de novos docentes é transformador. te tira da zona de conforto, te tira das possibilidades que todo mundo já constrói por automatismo, por automação, e faz tu repensar toda a tua trajetória como professor, como sujeito, e isso faz com que a gente também leve essa formação para as escolas, para os alunos. e traz para nós, para todos nós, uma nova proposta de vida, uma nova proposta de construção de conhecimento. E eu tenho um recado para você que está se preparando para conseguir uma vaga na universidade, é que amanhã, excepcionalmente, a gente exibe a partir das duas da tarde o pré-ENEM, então vai ser diferente do horário que você está acostumado em função da nossa programação esportiva, então não perde as duas da tarde amanhã o pré-ENEM. E nós vamos agora a um breve intervalo, na volta tem as informações do esporte e a segunda reportagem sobre a evolução da caligrafia e o uso da letra cursiva nas escolas. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu parcialmente nublado e temperatura em leve declínio. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 13 graus. Tchau! 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 E o Redação TVE está de volta com a segunda reportagem sobre a caligrafia e o uso da letra cursiva. Hoje, nós vamos ver como essa forma de escrita está sendo ensinada nas escolas e o que os alunos preferem na hora de escrever. A repórter Lisele Félix foi até uma instituição de ensino e conversou com especialistas para saber como professores e estudantes estão lidando com o processo de aprendizagem da chamada letra pegada. Abaixo o dedo, quem prefere escrever em letra cursiva? Agora vamos fazer uma outra pergunta. Quem consegue escrever em letra cursiva? A maioria consegue escrever com letra cursiva, mas na prática usa a letra bastão. Por isso, no quinto ano da Escola Municipal Liberato Salzano Vieira da Cunha, os alunos pedem e a professora Giovana estimula o uso da letra que eles chamam de desenhada. É legal, é bonita e eu me apeguei. Eu gosto muito de escrever cursiva, é muito bom, porque a outra dá muito a minha mão. É mais lindo, treina a alfabetização e também quando tu escreve letra cursiva, tu não precisa soltar o lápis. A bastão tu solta muitas vezes e também pode, se tu escrever também muito rápido, pode doer a mão. Aqui ó, eu escrevo assim ou até às vezes eu escrevo um tempo. Fica difícil, fica difícil. Ela está certa, é difícil. No processo de alfabetização, até as etapas silábica e alfabética, é utilizada a letra bastão, pois as linhas retas são mais fáceis. Com maior habilidade motora e fonética, as crianças de segundo e terceiro anos começam a desenhar as letras. No entanto, com as defasagens provocadas pela pandemia, o que acontecia nos anos iniciais está se estendendo por mais tempo. Quando os alunos se alfabetizam na letra cursiva, eles já seguem adiante essa caminhada. Eles têm menos dificuldade de continuar a alfabetização. Não sou contra a letra bastão, porque a alfabetização com a letra bastão já foi também comprovada que é boa. Só que no nível que nós estamos hoje, eu tenho alunos que estão escrevendo assim. Então, a gente não enxerga dentro da letra bastão a letra maiúscula, porque escreve tudo em maiúsculo. A segmentação nas palavras está bem difícil, o início do parágrafo, imagina que quinto ano a gente já tem que estar escrevendo bem melhor. O que Giovana vê na sala de aula se repete em outras escolas, tanto pela turma heterogênea quanto pelo ensino da letra cursiva no quinto ano. Para Sandra Andrade, pós-doutora em educação, será necessário mais tempo para retomar ao cenário anterior, em que a letra cursiva deveria estar dominada pelos alunos nos três primeiros anos. Ela salienta também que, atualmente, o ensino da letra cursiva divide opiniões. Tem gente que diz, e é fato, que nós temos o teclado, a digitação, que os textos que a gente tem acesso em revistas, em jornais, o que a gente digita no Facebook, no Instagram, enfim, trabalha com esse tipo de letra. Mas a gente tem que pensar, então, nos aspectos cognitivos que a letra cursiva favorece e ajuda a desenvolver. E não dá para tu optar, porque a gente tem ouvido muito isso. Ah, não, a criança que vai optar pelo tipo de letra que ela quer usar. É verdade. Mas depois que ela aprendeu os tipos de letra, como é que tu vai fazer uma opção por algo que tu não conhece? Conforme a professora, o ensino da cursiva aprimora conexões neurológicas e é importante para todas as crianças, inclusive as neurodivergentes. Além disso, é preciso reconhecer. As tecnologias estão próximas dos cadernos, mas isso não anula as demais habilidades. A gente deve usar e que está presente. Então, a gente tem ouvido bastante que, para crianças com dificuldades de aprendizagem, principalmente crianças em que essa distonia motora vai impedir que ela escreva, eles estão usando o teclado do computador. Eu acho que é importante num processo, numa etapa. É importante a gente entender que todas são ferramentas, são suportes que nos auxiliam no processo, mas não significa que um substitua o outro. Alguns ainda fazem a calligrafia para aprender o traçado da letra, mas nada como aquela que a gente aprendeu na época, que encher linhas, caderno, não. São questões de atividades que fazem o dia a dia. Às vezes eu me perco, porque às vezes a senhora pede para escrever em bastão, sabe? E daí eu continuo na cursiva, não tem como escrever na bastão mais. Daí agora que eu se acostumei na cursiva, eu só consigo escrever na cursiva. Eu acho ela bem bonita, a letra. Bacana demais essa série, né? Lembrei que na minha época de escola a gente chamava a cursiva de letra emendada, que é a que eu uso até hoje. E agora a gente fala de esporte. Na Liga Nacional de Futsal, a Soeva e o Marama ficaram no empate ontem à noite, em partida remarcada no domingo. O confronto foi transferido em função da umidade na quadra do ginásio da Asoeva, em Venâncio Aires. Os gaúchos tiveram o mando de quadra no ginásio da ACBF, em Carlos Barbosa, contra o Muarama. O placar de 1x1 não foi bom para nenhum dos dois, que não subiram na classificação. Romarinho marcou para a Asoeva. Caio deixou tudo igual. Restando duas rodadas para o final da primeira fase, nenhum dos dois times tem situação garantida nos playoffs. Os outros dois times do estado na Liga jogaram no final de semana. Em Carlos Barbosa, teve o confronto de dois campeões da LNF. Melhor para a ACBF, que venceu o Cascavel por 6x3, resultado que deixou os gaúchos com 36 pontos na quinta colocação. Fora de casa, Atlântico goleou o Blumenau por 7x3 e confirmou mais uma rodada na terceira posição. O adversário não tem mais chances de classificação para os playoffs. Chape, com três gols, foi um dos destaques do galo de Erechim. E a gente encerra com cultura. Para quem quer curtir a música tradicionalista, com raízes missioneiras, A dica é a apresentação de Jorge Guedes e família. O cantor e guitareiro sobe com sua trupe no palco do Rancho Tabacaraí, na quinta-feira, às 8 da noite. A gente encerra com os Guedes. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Esta carta que carrego, no momento quando pego, faço um pandeiro esquentar. Por onde tem o passado, o salão são pilotado, ninguém para de dançar. Entre missões e fronteira, quando eu toco as tavaneiras, costeando o rio Uruguai. Minha amabunga aceitona e pega fogo na cojona, quando eu solto os abogados. Oi, gatinho, buchinho, joanho, e a cachaça no sereno, escondida na macega. E o galilê, paniquanho, nem o borracho bailando, até que a noite se entrega. Oi, gatinho, buchinho, joanho, e a cachaça no sereno, escondida na macega. E o galilê, paniquanho, nem o borracho bailando, até que a noite se entrega. E o galilê, paniquanho, nem o borracho bailando, até que a noite se entrega. E o galilê, paniquanho, nem o borracho bailando, até que a noite se entrega.